Você quer aprender a criar sites, sistema administrativo, aplicativo? Atualmente é divulgado que há muitas oportunidades na área DTI. Você quer estar preparado para essas vagas? Para começar a dar os primeiros passos, eu te convido para a semana de imersão ao Node, ao React e ao React Native. E o que é essa semana? É um evento totalmente online, gratuito, que será abordado como utilizar na prática Node.js, React e React Native. Para participar, você pode inscrever-se através do link disponível abaixo ou ao lado do vídeo. Mas para que servem essas três tecnologias? Vamos lá! O Node.js é utilizado para criar o back-end da aplicação. Em resumo, a API. O React é utilizado para criar o sistema administrativo, o site. E o React Native é utilizado para criar aplicativo para iOS e Android. E nesta semana de imersão, não é somente a teoria como você vê muitos vídeos na internet. Só fala que existem tecnologias. Vamos criar um projeto prático, logo do spoiler do projeto desenvolvido durante a semana. Então, a semana de imersão ao Node, ao React e ao React Native vai ser entre os dias 27 de setembro a 3 de outubro, vai começar na segunda e vai terminar no domingo. Será uma semana de muito conteúdo. Será apresentado desde como começar a utilizar o Node.js para criar o back-end, como utilizar o React para criar o projeto web e, para finalizar, será apresentado como começar a desenvolver o aplicativo para iOS e Android. A décima semana de imersão ao Node, ao React e ao React Native é 100% online e gratuita, que você pode inscrever-se através do link disponível abaixo ou ao lado do vídeo. Clicando no botão, será solicitado alguns dados, incluindo o e-mail. Você precisa colocar o e-mail que você tem um bom acesso, isto é, o seu melhor e-mail. E quer saber de uma coisa? Aproveita que é de graça e convide outras pessoas. Convide outras pessoas para participarem com você desse projeto. Compartilhe e a gente se vê na semana de imersão para você começar a desenvolver com essas tecnologias Node, React e React Native. Combinado?